Olá, bem-vindo ao curso Português 2, módulo 9. Helena, como você fala porta? Porta. Eu também falo porta, mas você sabia que dependendo da região do Brasil, as pessoas pronunciam porta ou porta? Sim, é verdade. Nesse módulo, você vai aprender os sotaques brasileiros, as diferenças no modo de falar. Os sotaques retratam a identidade, a cultura e a história de um determinado grupo de pessoas. Além disso, você vai ver o emprego de palavras ou expressões peculiares a determinadas regiões. Por exemplo, as palavras aipim, mandioca e macaxeira designam a mesma raiz. A palavra aipim é usada no Rio de Janeiro, a mandioca em São Paulo e a macaxeira no Nordeste. Além disso, você vai fazer uma revisão e praticar os sonhos do Brasil, vogais e consoantes. Não deixe de estudar todo o material que preparamos para você nesse módulo. Bons estudos! Até mais! Tchauzinho! Tchau! Tchau! Obrigado.